A oposição orienta por manter o veto, porque esse veto é para perseguir quem fala a verdade, não para quem mente. Senão o primeiro preso seria Lula que voltaria para a cadeia. Lula disse que não indicaria amigos para o Supremo. Lula disse que não teria sigilo sobre seus atos. Mas Lula disse que quem ganha até 5 mil reais não pagaria imposto de renda. Lula disse que o povo voltaria a comer picanha e o que tem é abóbora. Portanto, senhor presidente, se fosse para punir fake news, o primeiro a voltar à cadeia seria Lula. Mas é para perseguir a oposição. A oposição orienta por manter o veto 46. A oposição orienta por manter o veto. Obrigado.